Você forçar num jogo que tá 4x0. Vem o Orelhano pro cruzamento na área. A bola tá viva, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Uma hora, a bola ultrapassou a linha de gol. O Pedro Raul tentou, o Léo bateu, foi do Léo! Léo faz o quinto do Vasco, 5 pro Vasco, 0. Outra vez o Eric Marcos, cruzamento de primeira! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Léo! É do Vasco! E o agradecimento, ele aponta pro garoto! E foi realmente um cruzamento precioso, precioso do Eric Marcos, que nem precisou dominar. Do jeito que a bola chegou ajeitada, ele bota na cabeça do Léo! Tchau! Tchau! Tchau!